Momentos históricos e homenagens, tudo isso pode se transformar em selo e você pode sugerir temas para os selos que vão ser emitidos no ano que vem. Esse é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode participar. SELOS POSTAIS O nosso primeiro selo, ele se chama Olho de Boi, foi lançado em 1843, então nós já temos 170 anos do lançamento do primeiro selo. O enfoque era o valor do selo, então apareciam cifras nos selos e também efígios. A partir de 1900 a gente introduz isso que a gente faz até hoje, que são os selos comemorativos, trazendo aí a construção da história do Brasil. Desde 2005, qualquer cidadão pode sugerir temas para selos por meio da internet. Em 2013, foram em torno de 1.800 sugestões. Dessas, 343 foram escolhidas pelos Correios para serem levadas à Comissão Filatélica Nacional, que analisa sugestões. Atualmente, 15 selos foram lançados por sugestão popular. Em 2013, nós lançamos o centenário de Vinícius de Moraes, é o centenário sempre de vida, né, de uma personalidade como ele. E tivemos também a Jornada Mundial da Juventude, né, que teve lá estampado a imagem do Papa Francisco, que também teve uma bastante aceitação. O valor médio de mercado de um selo padrão é 1 real e 20 centavos. A maioria da população utiliza eles para garantir o envio de suas cartas. Mas para algumas pessoas, o desenho histórico desses pedacinhos de papel vale muito mais. É o caso de Seu Marinho. O aposentado coleciona selos desde os 15 anos de idade. Durante esse tempo, ele conseguiu juntar uma das mais completas coleções de selos sobre a Revolução Constitucionalista de 1930. Esses selos só foram fabricados durante o período da Revolução. Então, isso se resume no máximo a dois meses. Então, é uma coisa muito rara. Para Seu Marinho, essa coleção não pode ser estimada em dinheiro. Mas outros selos históricos conseguem ser vendidos por valores altos no mercado. Três peças brasileiras, né, vamos chamar de peças brasileiras, porque é uma carta com os três selos do olho de boi. O olho de boi foram feitos três valores, 30, 60 e 90 reais. Existe uma carta com esses três selos. Essa carta foi vendida no leilão no ano passado. Saiu em torno dos 400 mil dólares. Para sugerir temas para os selos brasileiros, que serão lançados em 2015, basta acessar o site dos Correios ou enviar uma carta para a sede dos Correios em Brasília. O prazo termina no dia 1º de junho. O prazo termina no dia 1º de junho. Obrigado.